Hoje está fazendo exatamente um mês que nós perdemos a inesquecível Marília Mendonça. E a gente recebe aqui no Fantástico uma dupla que era muito ligada a Marília. Maiara e Maraís eram ligadas pelo coração e pela música, né meninas? Então primeiro como é que vocês estão? Estamos indo bem, eu acho, na medida do possível. Recebendo muita força dos fãs, fé e Deus em primeiro lugar. Claro, o coração ainda dói muito, a gente sofre. Ai, eu não queria chorar, cara. Mas chorar faz parte do bem. Mas hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia de alegria. E graças a Deus nós somos todos privilegiados, assim, porque ela escolheu a gente. Deus deu uma oportunidade incrível. A gente foi escolhida, tá? Esse negócio das patrosas, tudo era ela que dirigia, sempre foi ela que fez tudo. Só pra gente lembrar que foi no Fantástico, né? Que a gente teve o lançamento das patroas. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. O lançamento incrível, nós estávamos as três super felizes. Então é isso que a gente tem que sempre lembrar. A gente se dedicou do início ao fim, vivemos intensamente. Rimos muito. Do fim não, porque não tem fim, é infinito. E a roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda está lá. Ela viveu intensamente tudo. Nesses últimos dias ela preparou, mesmo sem saber. Eu acho que a intuição é uma pessoa intuída. Ah, genial, genial. Uma pessoa... Preparou tudo. E hoje é um dia de celebrar, começo de uma grande carreira. Do... Meninos que são muito talentosos. Como é que vocês estão se sentindo com essas duas aí agora? Responsabilidade grande, né? Responsabilidade nossa também. Não. De todo mundo agora. Todo mundo. Aprendendo a lidar também. Lidar com os pensamentos. E trabalhando muito. Trabalhando. Trabalhando bastante. Tentando deixar a felicidade... Tá dando força pra gente. Trabalho é um bom remédio. É, é ótimo. Ocupar a cabeça, né? Mais quando a gente trabalha com o que ama, né? Oito horas de cama, mas nem tô dormindo. Quando eu vejo a gente, já tá repetindo. Você joga sujo, olha desse jeito. Deitada de bruxo, ângulo perfeito. Quando aconteceu tudo que aconteceu, o meu primeiro pensamento foi parar. Falei, não, eu não quero continuar, não quero continuar. Só que aí, eu pensando assim comigo, cara, se eu parar, eu vou ter que carregar uma dor de ter perdido a minha irmã e uma dor de ter fracassado no que ela me encaminhou. Ela encaminhou eu e o Dom, entendeu? Eu tô da hora, eu tô, 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 tô pensando nela, ou eu tô com ela. Aconteceu um movimento muito bonito, vocês duas e outros sertanejos, né, Maju, contratando a equipe, absorvendo a equipe da Marília. Algumas das pessoas que estão aqui hoje eram da equipe da Marília. Isso é uma forma de vocês manterem essa união que vocês tinham? Eu não queria de jeito nenhum que ninguém, ninguém saísse do nosso grupo. E os meninos praticamente contraram quase que toda a equipe, né? 80% eu acho. É isso aí. 80% da equipe hoje está com a gente. Então o que a gente pôde, o que a gente puder fazer pra toda a nossa família estar junto, nós vamos fazer. Que era a família Marília Mendonça. Marília Mendonça. Quem que é o ombro mais forte aí? Quem que dá o apoio nesse momento difícil? Eu falo que a minha maior força veio da Ruth. A mãe? A minha também. Foi. A minha também. Com certeza. De nós todos aqui. Todos nós. João, eu lembro de um momento que você foi muito forte ali, mãe, eu tô aqui. E eu acho que é isso, né? Porque a mãe, a Ruth, ela tem uma história de vida muito bonita. Eu falo que ela tem que ser estudada. Não é à toa que a Marília era uma grande mulher. Ela tem uma grande mulher ali, que é a Ruth. E a música, ela cura também, né? Nós vamos se curar, acho que da maneira mais bonita e eu acho que era da maneira que a Marília ia gostar de ver a gente cantando. Cantando. Aham.